Eu tive a felicidade de ver ele jogar muitos anos na Itália, que era a Rivera, e eu considerava um jogador italiano, mas com característica de brasileiro. Sul-americano. Grande é, sul-americano, grande vibrador, inteligência, último, o toque do gol, se não fazia gol também, um grande jogador. E tinha 19 ou 20 anos, se não me engano? 20 anos. 20 anos. E do lado do Milan, quer dizer, a exceção de vocês, de vocês três brasileiros que jogavam no time italiano, os jogadores italianos conheciam alguma coisa do Palmeiras, sabiam da história do Palmeiras? Ah, eles sabiam, conheciam, porque os clubes brasileiros nessa época, eles viajavam muito. Gol do Altafino. É, 1 a 0 pro Milan. Exato. Ele era goleador, o Altafino sempre foi goleador, ele era artilheiro no campeonato italiano. Ele já estava há quanto tempo na Itália? O Altafino estava desde 58. Desde 58. Há 4 anos. Chinesinho, esse jogo tem um fato peculiar. É o Djalma Santos jogando de zagueiro central com a número 3 às costas. É porque Valdemar Carabina estava machucado. Então, teve o debut de Jorge, que era um garoto de 18 anos, na lateral e o Djalma passou a bec central. Esse é o gol. Esse foi um grande passe de América, porque a América tinha muita inteligência para fazer o passe de o primeiro. E eu consegui dar um chapéuzinho no goleiro. Você viu a categoria do chinês? Eu? Não, o chinês não, foi um grande jogador. Tecnicamente, excelente jogador. É. É preciso calma, né, para fazer esse tipo de gol, chinês? Porque ele cobriu o goleiro, quando o goleiro está saindo para abafar jogar. É, mas ali eu fui mais rápido que o goleiro foi. Tive sorte ali, de ser mais rápido que o goleiro. Ih, esse foi o segundo gol, né? Do Mila, o Rivera. Ah, esse foi o Rivera? Não, o goleiro foi. Não, o goleiro foi. Não, o goleiro foi. Ah, fez agora. Fez agora. Chutou o goleiro, defendeu, foi para a ponta-direita. Quem era? O Julinho? Julinho. Não, o Julinho. Defesa do Mila. Estava reclamando o que, o Dino, vocês lembram? O Upside, olha lá. E estava mesmo? Não, a bola vem de linha de fundo. A bola vem de linha de fundo. O que, notei? Foi. É o terceiro gol do Palmeiras. Gildo. Gildo, foi. Matouro Feno. Barizomes. Estou Barizomes. Barizomes. De cabeça é uma beija. Esse é um grande jogador de cabeça. Aí o Mila empatando o novo jogo. 3 a 3. Lindo gol. Quer dizer, na verdade a gente só tem registro do jogo, mais especialmente os gols. Mas dá para perceber que foi um jogo super emocionante, né? Foi, sabe porque... Apesar do Mila... Foi eu. Vou encher o Valdir. Jogou no Valdir. No Valdir ainda. Agora quando você encontrar com ele, tipo... Deixa ele lá no Elis, bora me aguentar com ele. Me das pernas, filho. Olha ali. Se o Palmeiras ganha a Libertadores de América, vão repetir esse jogo, né? Eu estou feliz de ver esse jogo e espero que se repita também uma coisa... Pelo Campeonato Mundial Interclubs. Eu estou torcendo que o Palmeiras chegue a enfrentar o Mila, porque é um grande time também esse ano o Mila. O que você acha que dá no Palmeiras e Mila numa final de título mundial de ano? Eu acho que dá sempre sul-americano. É. O Palmeiras contra o... Contra a brasileira, eles... Na hora H, eles... Eles perdem, não adianta. Sofrem muito. Sofrem, sofrem muito. Você também acha isso, senhor? Vai. Eu... Sempre foi assim. Quando jogou Mila, ensastado com o jornal italiano, eles perguntavam... Gustavo, você acha que o Mila ganha de goleada de São Paulo? Eu digo, não. Pra mim, ganha o São Paulo. De fato, eu tive razão. Porque o futebol europeu tem muita dificuldade com o futebol sul-americano, principalmente com os brasileiros. Se você voltasse a ser entrevistado por esse jornal italiano, na eventualidade de uma final Palmeiras e Milas, a sua resposta... Você dá a mesma opinião. Eu acho que dá só o... O Palmeiras tem um time. Eu também acho que o Palmeiras ganha, porque é um grande time. E o Mila não está mais daquele Mila de já... De um, dois anos atrás. Não é mais, não. Não é mais, não. O Mila perdeu muita qualidade. Esse Mila que você jogou, Dino, guarda muita diferença ou semelhanças, mais semelhanças com o Mila de hoje? Não, é igual. É igual. É igual. Esse Mila, na nossa época, era um Mila muito forte. Esse era o dos melhores times da Europa. Era quatro, cinco gols por jogo. É. É. Quatro, cinco gols por jogo. Do Mila e Campo para a frente era muito forte. Aí falta Trapatone, aí falta Mora, ainda falta titulares aí. Essas imagens de Palmeiras e Milan fazem parte do acervo da Herbert Richers, Produções Cinematográficas, que a TV Cultura adquiriu recentemente. E Grandes Momentos do Esporte começou hoje a mostrar parte desse acervo para vocês. E entrega os seus lados. Até aí. E aí Parque éitual. o que aquele之前agem que indexade é curar asipirinhas de vida, E aí E aí E aí E aí Obrigado.